Quantas vezes você se animou por uma boa notícia e quase não se aguentava de vontade de contar para alguém? Aquela nota 10 tão sonhada, aprovação do vestibular, o emprego novo, aquela promoção esperada, ou mesmo aquela mensagem que trouxe luz para o seu dia e você ficou louco para contar para todo mundo, quando sabemos que coisas boas aconteceram o que acontecerão, somos invadidos com uma sensação de bem-estar e uma ansiedade toma conta de todo o nosso ser. Tudo o que queremos é contar para alguém o que está nos deixando felizes, animados. O evangelho é chamado de boas novas. Literalmente, evangelho significa boa mensagem, boa notícia, boas novas. O termo não é exclusivamente bíblico. A palavra evangelho também era utilizada para anunciar as vitórias dos guerreiros e reis em suas batalhas no mundo antigo. No contexto bíblico, porém, evangelho fala das ações de Deus para salvar a humanidade. No contexto de Isaías 52, a boa notícia era que após o cativeiro, Deus traria seu povo novamente para Jerusalém e ele mesmo voltaria a habitar em seu meio. Veja como Isaías trata as pessoas que proclamam o evangelho. Como são belos sobre os montes, os pés do mensageiro que traz boas novas, boas novas de paz e salvação de que Deus de Israel reina. Versículo 7. No capítulo 52 de Isaías, vemos uma excelente mensagem sendo propagada. Os vigias gritam e cantam de alegria, pois com os próprios olhos, vem o Senhor voltar a Sião. Versículo 8. Os mensageiros já conseguiam contemplar a vinda do Senhor a Sião. Sua alegria era tanta que eles gritavam e cantavam essa notícia com total alegria. Deus traria seu povo de volta. Que alegria! O Senhor voltaria a Sião. Jerusalém seria restaurada. Deus salvará Jerusalém. Essa é a mensagem que deve encher os nossos corações de alegria e júbilo. Deus salvará Jerusalém. Deus nos salvará. Não podemos perder essa mensagem de vista. Isaías é muito claro em declarar que os vigias proclamam a mensagem da volta do Senhor. Perceba o termo que é atribuído ao mensageiro aqui. Vigia. Pessoas que estão em constante vigilância, preocupadas com Deus ou guardando algo. Hoje nós não mais aguardamos a volta do Senhor para um templo feito em Jerusalém. Não. Não. Nós aguardamos a volta de Jesus para nos levar para o templo celestial que Deus erigiu e não o ser humano. Assim, a mesma alegria de Zéia 52 pode contagiar o nosso coração. Nós também temos boas novas para contar, para confiar. Isaías fez questão de relatar que os vigias estavam felizes em esperar pelo Senhor e mais felizes ainda em saber que ele retornaria para a Sião. Vejam, meu servo terá êxito. Será muito exaltado. Versículo 13. A alegria dos proclamadores da mensagem da breve volta de Jesus também terá esse êxito. O Senhor logo vem. Esteja preparado para recebê-lo porque ele logo vem. Maranata.